E hoje estreia na TV Campus o programa Pelo Mundo. Nós vamos receber estudantes, professores, técnico-administrativos, egressos, enfim, a comunidade universitária e saber como foi a temporada de estudos ou trabalho dessas pessoas mundo afora. É claro que a gente vai querer saber também detalhes da viagem, pontos turísticos, adaptação ao local, dicas, tudo isso e muito mais. E a nossa primeira parada é no continente europeu. Quando você pensa em Espanha, logo vem à mente os caminhos de Santiago de Compostela, o Flamengo, as touradas, as partidas entre Barcelona e Real Madrid, enfim, diversas atrações para conhecer nesse país que é rico em cultura e arte. E para conhecer um pouco melhor esse país, eu recebo aqui no estúdio a acadêmica de desenho industrial, a Nátaly Fortes. Olá, Nátaly, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo aqui no nosso programa Pelo Mundo. E a Nátaly, ela esteve passando uma temporada na cidade de Valência em intercâmbio pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Bom, Nátaly, a gente gostaria de saber como é que foi, então, essa experiência. Tu passaste quase um ano em Valência, né? Desde o início, assim, como é que foi a preparação pelo Ciências Sem Fronteiras, depois da viagem? Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Bom, sempre em casa, sempre é um susto, né? Eu que moro com os meus pais, tem sempre aquele período de adaptação da ideia ainda com eles, principalmente a mãe. Mas foi tudo tranquilo, eu tive o suporte que eu precisava em casa e com a universidade. O programa também já tinha uma certa estruturação de passos que a gente tinha que seguir até embarcar e, finalmente, viver a experiência. Então, desde o início, a questão de seguro-saúde, a questão de passagem, a questão de onde vou morar, isso sempre foi dúvida e foi surgindo ao longo da preparação. A primeira vez que tu fazes essa viagem pro exterior? Pra Europa, sim, mas eu já tinha feito um intercâmbio de menor tamanho, de três meses, pra Colômbia. Então, foi só em período de férias, daí já era um pouquinho diferente do que viver no país, era mais como uma viagem. Quando tu fizeste, com quantos anos tu estavas, em qual semestre do curso? Eu tinha, foi em 2010, 2011, eu tinha 18 anos, 19 anos, com 100 completos. Aí eu passei o Natal e o Novo fora também, então foi a primeira vez que eu passei momentos mais familiares, longe da minha família. Então, já foi um primeiro passo, mas pra mim isso sempre foi muito fácil, sempre foi muito independente. Pros meus pais, que era aquela coisa, será que tá pronta? E como era a Colômbia também, surgiram esses questionamentos de lá, né? Mas pra Europa, muito mais tranquilo. A Espanha já tem uma certa familiaridade também com o idioma e tudo, aí a preparação era mais tranquila. Tem casos, o ambiente também foi bem, mais velha, com uma outra experiência também já daqui. E tudo isso. Tem mais alunos da FICEMI que foram contigo pra lá? Pra Espanha, sim. Eu já, eu conhecia, eu conhecia aqui, através das reuniões da SAI, né? Que a gente teve alguns que foram, que foram pra Europa e também conheci alguns que foram pra Espanha. Uma delas já era minha amiga, inclusive. Foi pra cidade de Málaga, que ficava um pouquinho longe de Valência, onde eu tava, mas foi muito bom saber que eu tinha uma amiga já antiga, de anos, assim, perto. Isso é uma segurança também que eu tive. Bom, preparando a viagem então, chegando lá, tomando as medidas necessárias antes de sair daqui, como tu falaste, seguro, enfim, seguro saúde. Como é que foi esse preparativo? Alguma dica pra dar pro viajante, pro estudante? Sim. O meu seguro saúde, ele foi feito através de um acordo do governo do Brasil com a Espanha. Então, a gente não teve essa preocupação de correr atrás de um seguro ou buscar alguma referência. Mas, ao mesmo tempo, é bom a gente saber exatamente, antes de viajar, o que aquele seguro cobre. ter acesso à pólice de seguro, saber que tu tá garantido se tá só no teu país ou se tá na Europa inteira. Como tem a União Europeia lá, então, muita coisa é já, eles já programam pra que seja tudo unificado, né? E, ao mesmo tempo, também, tu saber se, ah, se eu tenho algum problema de saúde, eu sou diabético, ou eu sou, tenho asma, ou que tipo de problemas eu posso vir a sofrer. E também tem aquelas coisas que podem acontecer e que tu não conta. Por exemplo, eu tive um amidalite, eu nunca na minha vida tinha sofrido com amidalite, e eu fui ter numa viagem de um dia, na verdade, saindo de Valência. Então, eu tive uma crise bastante forte, eu tive que tomar a injeção de benzetacil e tudo, mas eu já sabia que o meu seguro cobria isso, eu já sabia também. Chegando lá, é importante que tu saiba qual é o hospital mais próximo de onde tu tá morando, que é coberto pelo seguro que tu contratou, que tá te cobrindo, né? Pra saber exatamente pra onde ir quando acontecer qualquer coisa, porque é sujeito acontecer, né? Então, pra onde se encaminhar quando essas coisas acontecem. Tu morava com mais gente lá também? Como é que foi a partir da moradia? Eu morei, isso, isso também é uma parte que eu procurei ver como preparação. Com as redes sociais, hoje em dia, fica muito mais fácil tu ter acesso às pessoas, começar a se comunicar com elas e, de certa forma, conhecer um pouco quem vai viver contigo ou a experiência contigo. Então, nós tínhamos um grupo de pessoas que já tinham aceitação pra Espanha, depois pra Valência e assim por diante, né? Pra Universidade e fomos nos agregando. Aí, aos poucos, a gente foi criando um vínculo de amizade e todo mundo que saiu daqui do Brasil já tinha algum contato já com uma outra pessoa que já se dava melhor e que acabaria indo pra mesma cidade. Então, eu morei com uma menina que é de Florianópolis, que tava estudando aqui em Pelotas, na Medicina. Uma menina do Rio de Janeiro, que estuda design também na PUC. E uma menina de Fortaleza, que fazia moda lá na Federal do Ceará. E eu preferi morar com brasileiras. Uma minha... como eu já tinha, como eu te disse, como eu morei um período fora, eu tinha vivido essa coisa de morar com pessoas de outros lugares, já entendi o que me incomodava, o que eu podia conviver. Já tinha passado um pouco de perrengue também. É importante ter a concepção de até onde vai, só paciência também. E eu tava pensando, justamente, e eu sou uma pessoa bastante tolerante, mas eu tava pensando o seguinte, eu vou morar um ano com essas pessoas. Eu não quero que daqui a seis meses eu tenha algum tipo de problema por questão de limpeza ou por questão de... De hábitos. De festa na casa, enfim, de hábitos, né? Coisas que... Óbvio que as pessoas são diferentes umas das outras, a criação vai interferir e tudo mais. Mas a questão da convivência tem que ser uma coisa legal. Vai morar com pessoas que tu não conhece, que tiveram uma vida completamente diferente da minha, né? Na situação. Então, eu procurei conversar com essas meninas antes. A gente já vinha vindo com a ideia de, ah, vamos pra Espanha, depois vamos pra Valência. Então, é natural que surja aquela ideia. Bom, eu já conheço elas melhor do que qualquer outro que eu nunca vi na vida ou que eu não tenho no Facebook, por exemplo. Então, a gente já começou a conversar sobre isso, foi amadurecendo a ideia. O que vocês acham da gente morar junto? Não sei o quê. Quanto tempo antes isso, esse contato? A gente começou... Quando o processo iniciou, que foi no início de 2013, inclusive, eu fiquei um pouco alheia, porque teve a situação da Kiss também, logo no início do ano. Então, eu acabei não me envolvendo tanto no início. A questão do nosso luto também na cidade. Eu não tinha vontade de me preparar para um intercâmbio sabendo aquilo que a minha cidade estava passando. E também, eu não tinha uma vontade de sair daqui naquele momento. Eu queria estar aqui. Então, eu parei um pouquinho. Mas, no final de março, eu comecei a me comunicar mais de novo com o pessoal. E daí, a partir de abril, quando realmente definiram as cidades, que cada um ia ficar, aí a gente começou a conversar mais diretamente sobre isso, sobre morar junto. E aí foi um passo atrás do outro. A gente foi conversando, fazia Skype juntas, fizemos um grupo no WhatsApp e tudo, e para ir conversando, já inteirando sobre o dia a dia de cada uma. E se rolasse aquela afinidade, a gente já tinha, nós quatro, como um grupo já para morar, para ser nossa família do ano. É importante essa dica, então, né? Com certeza, é. Saber com quem você vai ficar e também... Com certeza, com certeza. Porque o brasileiro conhece o brasileiro. Uma situação de sentimento, aquilo... O brasileiro sabe quando o outro quer ficar sozinho. Ou quando tu precisa que alguém te pergunte. Essa sensibilidade que a gente tem aqui no país de... Ah, vi que tu não está bem. O que está acontecendo? Claro que em outros lugares isso existe também. Porém, o feeling é diferente. Aqui a gente tem uma proximidade muito maior, mesmo sem se conhecer tanto, a gente já consegue estabelecer um vínculo. Então, é interessante também tu ter pessoas que vão cuidar de ti. Cuidar do teu emocional também. Já que tu vai passar... A gente passa um ano sem poder voltar ao Brasil, né? Lá. Então, é a família. Então, poder saber que tem pessoas que vão estar se preocupando contigo é muito legal. E foi um período longo, né? Onze meses. Tu já te preparou para ir. Não era três meses? Exatamente. Ou seis, enfim. Já sabia que era um período longe de casa, né? Então, acho que é válido essa preparação também, né? Com certeza. Conversar bastante. Caia a dica, né? Para os nossos... Conversar bastante em casa também. Para já também estimular os pais, se tiverem condições de poder ir, viajar também e conhecer onde a gente está vivendo aquela realidade. Porque eles também têm uma noção de que a vida é boa por lá, que a gente não está passando nenhuma necessidade a mais só por não estar perto deles, assim. Ou o alcance do telefone, muitas vezes, né? Claro que existem mil maneiras de se comunicar, mas para mãe e pai não tem nenhuma como estar perto do filho, né? Exato. Ou até mesmo o telefone, né? Com certeza. Poder falar, Skype, enfim, né? Bom, fica a dica, então, para os nossos futuros viajantes, né? Para que fiquem atentos a isso também quando forem se preparar, então, para passar um longo tempo longe da família. Com certeza. Chegando em Valência, então. O local definido, vamos lá. Como é que foi, então, a adaptação à cidade? Foi te conhecendo a cidade aos poucos? Sim. Sensações. Eu tive uma sorte muito grande que um intercambista de Valência esteve um ano aqui em Santa Maria, no curso de Educação Física. Através dele, eu acabei conhecendo ele no final do intercâmbio dele só, mas ele pôde me ajudar muito, então, essa chegada lá foi bem amena, foi bem amena, perto do que para muitos foi. E, ao mesmo tempo, esse grupo de amigos que a gente foi fazendo na internet, a gente procurou comprar passagem juntas, juntos para o mesmo voo. Então, viajamos em sete pessoas com destino a Madrid, inicialmente. Todos ficamos lá por quatro ou cinco dias para nos conhecermos. Junto de outros, éramos um grupo de 15. Então, a primeira adaptação com o país, assim, o idioma, como eu vou me locomover aqui, lá na Espanha tudo é metrô, viagens de trem também, as intermunicipais. A gente chegou lá, foi conhecendo mais ou menos o funcionamento. A siesta, que é uma questão cultural da Espanha, onde mais ou menos da uma às quatro e meia da tarde, geralmente nada funciona. E aí, a gente tinha que pensar... Que é a hora de dar uma descansada. É, eles aproveitam a siesta, tanto para fazer a siesta, de dormir um pouquinho, quanto para levar os filhos num playground, ou buscar o filho no colégio, ler um livro na praça. Eles usam essa siesta como uma questão de qualidade de vida, até. Eu vejo isso de forma positiva, depois que eu entendi para que ela funcionava. Porque no início é bem ruim, tu quer tirar um xerox, tu quer comprar uma passagem, tu quer fazer qualquer coisa e está fechado. Está tudo fechado. Então, essa foi a principal adaptação, assim. Como é que funciona? A partir de que horas, então, o dia começa para eles? É, o dia começa às nove da manhã, de forma comercial. As aulas, normalmente, oito e meia também. Então, justamente, aula tanto de criança até a universidade, para os pais também terem a tranquilidade de poder levar o filho ao colégio antes de ir ao trabalho. É muito raro ver um transporte escolar coletivo, é muito raro tu ver criança sozinha indo para o colégio, como a gente acaba tendo essa independência muito grande devido à carga horária de trabalho que o brasileiro tem aqui. Meus pais trabalham bastante, então, a gente acaba se independencializando antes. Mas eu acho muito bacana eles terem esse vínculo próximo também com a família, de estar sempre o pai procurando participar da vida do filho, não só como a mãe o faz, mas o pai também é bastante presente. Isso é bem bacana. Aí vai até meio-dia, mais ou menos, meio-dia e meia, às vezes a uma hora, direto, sem parar. Na verdade, eles fazem uma paradinha para um café, por volta das onze da manhã. E aí, da uma e meia até quatro e meia, podendo variar, cada estabelecimento tem mais ou menos duas horas ou duas horas e meia de parada. E aí volta normal até às nove da noite, mais ou menos. Eles ficam até um pouquinho mais que a gente, daí, questão de horário de trabalho. Tá. E a parte, então, do teu trabalho, do teu estágio, do teu intercâmbio, enfim, como é que foi? Rapidamente, para a gente saber também um pouquinho. Foi muito legal. Valência é uma cidade muito interessante para viver. É uma cidade relativamente barata, que o trânsito flui muito bem. É uma cidade de um milhão e duzentos mil habitantes, mais ou menos, contando os distritos pequenos que rodeiam ela. E existe um fluxo muito grande de estudantes por lá. A Europa tem um programa de intercâmbio que é o Erasmus. Então, sempre em Valência, tinham muitos estudantes de outros países também. Então, a convivência acabava sendo bastante grande. Na universidade, a gente tinha uma vivência internacional, tanto pela parte espanhola, quanto por esses outros intercambistas que estavam por lá. Então, isso é bem legal, porque a riqueza cultural que a gente tem é bastante grande. E acaba sendo mais fácil, às vezes, a gente se enturmar com os outros intercambistas de outras partes da Europa do que com os próprios espanhóis. Porque naquele momento onde tu é um intercambista, tu pertence ao grupo dos intercambistas, não necessariamente ao grupo dos alunos da escola. É um pouco difícil essa questão de tu conquistar a confiança dos teus professores também, porque eles não te dão muito crédito. Eles acham que tu está lá para viver o teu ano sabático lá, relaxando, viajando, ou não dando tanta importância para as aulas. Só que a gente, no Ciências Sem Fronteiras, tem que seguir um... A gente precisa ter um aproveitamento X de disciplinas e um resultado para mostrar também. Então, acaba que, como é um ano, no primeiro semestre, é o ano de ganhar a confiança. Aí, no segundo semestre, a gente já consegue desempenhar assim, mais ou menos, como os alunos de lá. Aí é um ponto bem específico. Eu acabei não fazendo estágio. Era uma coisa que eu queria ter feito, mas também devido a essa questão dos professores terem um certo receio com intercambistas, era bem complicado. Os professores, eles davam sempre prioridade aos alunos deles e acabavam que as vagas iam se terminando. Aí chegou um ponto em que eu já tinha que remarcar a minha passagem. E para eu ficar lá para fazer estágio, eu deveria ficar até o final de agosto desse mês. E, sem ter a certeza, eu não tinha condições de me manter sem saber se eu ia ter a bolsa de agosto ou não. Então, acabei marcando para julho e o professor foi levando, foi levando e não consegui fazer práticas. Pensas em voltar para lá, Nathalie? Eu gostei muito da Espanha. É um país que, com certeza, me cativou bastante, como tu falou. A questão da rivalidade Barcelona-Real Madrid é muito acentuada. Os lugares, o sul da Espanha, com colonização árabe, é lindo. As cidades são incríveis. E o povo também sabe como receber as pessoas. Deu para conhecer alguns lugares, né? Quero voltar lá. Não sei se para viver. Eu gosto de viver no Brasil. Mas, com certeza, eu quero voltar lá, sim, para poder ter outra perspectiva também de alguém que já esteve lá e que pode ter um parâmetro no futuro do que mudou e como as coisas evoluíram. Bom, Nathalie, a gente tem umas fotos aqui que tu enviaste também, né? Para a gente comentar que foram pontos marcantes, assim, nos passeios que tu fizeste por lá. E dicas também que tu pode dar para os nossos futuros viajantes aí para conhecer, né? Sim, sim. Eu fui nessa praia aí com esse meu amigo espanhol, que eu conheci aqui. A família dele tinha uma casa lá. Então, passamos quatro dias. Essa era a minha universidade, onde eu passava três ou quatro dias da semana estudando. Gostei muito de lá. Os professores eram muito bons. Essa é a turminha que viajou comigo do Brasil para a Espanha, quando a gente chegou lá. Essa aí foi no Carnaval. É muito interessante quando a gente tem referência, assim, de gente para passar essas datas que para nós aqui no Brasil são bem importantes. Então, no Carnaval a gente reuniu os brasileiros em Zaragoza, que era uma cidade perto lá de Valência, onde tinha uma concentração maior dos nossos amigos. E mesmo estando lá, dá para aproveitar também o Carnaval. Sim, sim. Isso foi em Alicante, com uma amiga minha aqui do Brasil também, lá de Fortaleza, ela. E a gente subiu no morro do castelo de Santa Bárbara, e lá de cima tem uma vista muito bonita. Alicante fica bem pertinho de Valência. Isso foi em Ibiza. A gente fez um passeio numa festa que foi dentro de um barco, e no meio dessa festa tinha a possibilidade de a gente fazer o passeio de jet ski ou andar nessa bomba que a gente ficava flutuando sobre a água. Foi uma experiência muito legal, assim, no verão já. Fica a dica, então, aí, para quem quiser. Com certeza. Diferente também, não é? Ibiza é muito bonito. Tem outras fotos aí de lá. Essa aí é lá, praia de Calaconte, se não me engano, em Ibiza. Ibiza fica muito pertinho de Valência. As praias lindas, né, Natália? O continente ali, no continente espanhol, Valência é a mais próxima de Ibiza. Dá para fazer tanto de barco quanto de avião. Isso é na Cidade das Artes e das Ciências. É um dos pontos mais turísticos e futurísticos de Valência. É a arquitetura do Santiago Calatrava. E Valência tem outros pontos bem bonitos, assim, como o centro histórico, a parte da prefeitura, que se chamam de ajuntamento. A Plaza Maior, que é onde ocorrem as festas. Esses pinguins aí é dentro do Oceanário, em Valência também, onde eles têm um aquário gigantesco. São mais de 400 espécies. E é o maior da Europa. Existe também um... De golfinhos... Golfinário. Um golfinário. E aí, lá também existem shows e tudo. É muito bonito. É muito bonito. Aí, em Ibiza também. Esse aí foi quando começou a Copa. Isso foi outro marco também, tá? Porque, pensa em brasileiro, país do futebol, de certa forma. Todo mundo apaixonado e longe do Brasil, sabendo que a gente não ia estar aqui. Então, isso também foi um momento que a gente... Não, vamos dar jeito de assistir esses jogos juntos. E aí, em Valência, juntamos a galera para o primeiro jogo contra a Croácia. Tinha uma croata. Aí, na foto, está ela, que morava com uma amiga nossa. É a única que está com a camisa. A única com a camisa da Croácia. E ela chamou o reforço de amigos de vários países da Europa e deu uma camisa da Croácia para cada um, para que eles fizessem mais número também por lá. Mas, mesmo assim, os brasileiros estavam no maior número. Esse jogo a gente ganhou, mas, infelizmente, não deu para a Copa ser nossa. Exato. Mas, algum lugar marcante, Nathalie? Então, para encerrar, nós já estamos... Sim. Valência é uma cidade encantadora. Uma coisa que... Outra questão de lá, que é bastante conhecida, é o Top 10 na praia. É bem comum que as mulheres façam Top 10. Isso foi um choque também para mim e para as meninas. Comum e aceito. É comum e aceito. Lá é uma situação... Tranquilidade para a mulher também. Tranquilidade, tranquilidade total. É uma condição que, ao longo do tempo, eu acredito que eles amadureceram. Não existe uma sexualização do ato. É mais por se sentir bem, por bem-estar mesmo. Outra questão cultural deles, a comida. A comida é muito diferente. Eles gostam de comer de tapas, que seria para nós correspondente a comer petiscando. Então, eles gostam muito de comer ramon, que é o presunto cru deles, que eu adorei. As batatas bravas, que são batatas fritas, assadas, com um molho picante, que era uma delícia. E todas as cidades na Espanha, e a maioria, se não todas na Europa, tem um centro histórico muito bacana. Onde você vê aqueles prédios pequenininhos, de três ou quatro andares no máximo, com as ruas estreitas. Onde você se sente mesmo em um ambiente diferente. Aqui no Brasil, por ser um país muito novo, a gente não encontra esses lugares. As praças de touros, onde ocorrem as touradas, que a maioria das cidades da Espanha ainda tem e ainda fazem. Que é uma, na minha opinião, bastante triste. Eu não quis assistir, fiquei um ano lá, mas eu não, em nenhum momento me interessei por isso. Não aprovo. Minha condição como pessoa, eu não aprovo. E lá na Espanha, a visão que eles têm disso é justamente que já está ultrapassado também. É uma cultura que hoje já não precisaria mais se manter. Os jovens não aprovam. Nas touradas, quem vão são senhores mais de 50 ou 60 anos. Que gostam, que veem aquilo como um esporte ou como um meio de apostas também. Então, é uma questão bem... Existem eventos onde acabam matando, por exemplo, sete bois em uma tarde. São sete mortes de animais. Então, existem muitos protestos também por lá por causa disso. Mas é uma coisa que é cultural. Eu não aprovo, mas eu entendo que eles mantenham ainda. Certo. Nátaly, bom, estamos encerrando o nosso tempo. Então, gostaria de agradecer a tua participação aqui no nosso programa Pelo Mundo. Obrigada pelas dicas também. A gente espera também que os nossos telespectadores tenham podido aprender alguma coisa em relação às dicas de viagem da Nátaly para a Espanha, principalmente para a cidade de Valência. Quem quiser, então, já ir para essa cidade, pode entrar em contato contigo também, Renata. Com certeza. Para trocar algumas dicas. Qualquer dica que precisem. Certo. Facebook, como tu falaste, né? Uma das redes sociais... Sim, sempre. ...importantes, né? Para esse contato todo. Então, Nátaly Fortes, é só procurar lá. É isso aí. Obrigada, então, Nátaly. Mãe, agora a gente vai conferir um vídeo de quem está aí pelo mundo. Vamos ver como é que está esta vida de estrangeiro. A gente chegou em Montmartre e a gente vai debulhar esse bairro que, na verdade, no final do século XIX foi a meca dos artistas, poetas, pensadores e intelectuais. Então, a gente chegou, está lotado aqui uma terça-feira e eu vou mostrar um pouquinho para vocês da igreja em si e depois a gente vai descer até a Place du Tertre para a gente ver os artistas desenhando e tal, né? Tem uma galera aqui, a vista é muito bonita, está um dia lindo, calorão e agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da Basílica. Vocês estão vendo uma multidão, tem gente de toda parte do mundo aqui para ver essa maravilha que é o Sacré-Cœurre, monumental por dentro, é muito bacana. Ó, a gente já subiu uma parte do Montmartre e a gente está chegando na Place du Tertre, que é onde tem os artistas que desenham, né? Essa praça foi onde se juntou o Picasso, o Juliane e o Trillo e eles faziam exposições, porque muitos, tirando o Picasso, não eram aceitos em exposições. Então, virou um costume dos artistas, sentarem ali e desenharem. A gente já chegou e já fomos atacados com os quatro, para fazer o nosso trato. Isso aqui está sempre lotado. muito bom. O que você vai achar? Não A ver sim, meu filho Olha, viu? É uma coisa louca Enfim E eles ficam Sentadinhos Mostrando As obras Ou tu chega e perde um dos retratos E eles fazem Tem algumas pessoas muito boas aqui E isso aqui tá sempre sendo louca Gente, e só de pensar Por essas ruas passaram Picasso, Modi Tu já fica Emocionado, assim, é muito legal Do outro lado de lá tem um museu Dali, Salvador Dali E mais na região Na verdade aqui Antigamente era Era um ambiente de depravação Para as pessoas mais sérias de Paris Que era onde tinha os cabarets, onde tinha as boates Era a vida boêmia Daquela época Obrigada então Toda semana você confere Algum vídeo aqui No programa do Pelo Mundo De quem está aí Dando voltas pelo mundo Enfim, trabalhando Estudando Fazendo intercâmbio Que de alguma maneira Se envolva com a UFSM também Tanto nos estágios Nos intercâmbios Enfim E na próxima semana A gente volta então Com mais dicas No Pelo Mundo Até lá Tchau 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 Tchau